Hora, né? Que começa a eclodir os ovos, né? Então, isso aqui já é a segunda fêmea que está cuidando dos ovos. Eu nunca vi isso, como eu falei pra vocês. É a primeira vez porque é o macho que cuida. Só que como o macho abandonou o ninho, não quis cuidar, e eu vi que a fêmea estava cuidando. Esse é o segundo vídeo, né? Um vídeo que eu nunca vi na vida. Eu nunca vi fêmea cuidando de ovos. Primeira vez. Vamos dar a primeira vez ali, deu certo, né? Aqui também. Dessa vez eu vou deixar ela o máximo que eu puder. O máximo. Vou tirar amanhã e mostro pra vocês. Ver se eu consigo mostrar eles nascendo dessa vez. Tá bom, gente? A fêmea também cuida, tá vendo? Quantos ovinhos agora. Ela está cuidando desde ontem. E eles vão nascer amanhã. Lindo, né, gente? O macho já está lá no aquário grande, comunitário, junto com os outros peixes. E a fêmea está aqui fazendo o trabalho dele. Cuidando dos ovinhos dela. Depois eu mostro pra vocês, tá bom, gente? Fêmea, fêmea beta. Cuidando do ninho, porque o macho abandonou o ninho. Cuidando no lugar dele. Depois eu mostro pra vocês o resultado final, tá bom? Beijo, gente. Até mais. Fui. Oi, minha gente. Boa tarde. As criancinhas já estão nascendo. Quem tá cuidando é a mamãe, como eu já falei com vocês. É a mamãe que tá cuidando deles. Né? Os alevinhos, eles começam a nascer com 48 horas. Mas, como está calor, agora está calor, né? Eles começaram a nascer com 42 horas. Porque hoje, 4 horas da tarde, é que seria que eles tinham que começar a eclodir. Tá vendo aí eles, ó? Já estão aí já, ó. Não tirei a mãe ainda. Como eu falei com vocês, o pai, depois que desovou com ela, ele deitou no cantinho e ela ficou cuidando. Então, eu deixei ela. Então, eu deixei ela cuidando. Vai fazer 2 horas, né? Ela cuidando deles. Acho que tem uns aqui que já dá pra ver que tá aqui no vidro, né? Deixa eu ver. Aqui, no vidro, ó. Não sei se dá pra ver. Deixa eu ir mais perto um pouquinho. Não sei se dá pra ver. Eu não gosto muito de mostrar quando eles estão eclodindo. Porque é muito pequenininho, gente. Vamos colocar um sujeirinho aqui, tá, né? Aqui dá pra vocês verem eles eclodindo, nascendo. Acho que dá pra ver, né, gente? Olha. Eclodindo. Eles estão nascendo. Agora são 1h30 da tarde. Eles tinham que começar a nascer 4 horas da tarde, que foi quando desovou, antes de ontem. Mas, como tá quente, quando tá quente eles se antecipam. Eles estão desde 11 horas da manhã nascendo. Eclodindo, né? Vê se dá pra ver, gente. Ah, meu Deus. Vê se dá pra ver. É muito pequenininho, tá vendo? Por isso que às vezes eu não a mostro. Eclodindo. Ela ainda tá aí, ó. Eu tô de olho nela. Eu acho que eu vou tirar ela. Tá vendo? Eu abaixei bastante o nível da água. Deve ter aí, no máximo, uns dois dedos de água. Porque eles ficam subindo e descendo. Gente, eu não sei que dá pra vocês verem. É complicado. Oi. É complicado ver eles eclodindo. Porque eles são muito pequenininhos. Deixa eu botar uma luz aqui pra vocês verem melhor. Tá eclodindo. Tá vendo? Eles estão se mexendo. Eles ficam subindo e descendo. Ai, gente. Eu não sei se dá pra vocês verem eles nascendo. Ali, ó. Ali tem. Ó lá. Nadando, tá vendo? Que bonitinho. Ó. Tá eclodindo os ovos. Eu tô com medo de deixar ela. Ao mesmo tempo, eu tô achando ela muito legal. Ela tá aí, né? Tá embaçada. Deixa eu apertar aqui o negócio. Deixa eu ver se desembaça. Opa. Aí. Tirar o zoom. Ela tá cuidando direitinho. Ela não tá comendo, não. Deixa eu ver se eu deixo ela continuar. O macho... Tá vendo os peixinhos, gente? O macho tava muito embaçado. O macho, depois que desovou, deitou no canto do aquário. E ela começou a cuidar dos ovinhos dela. Ah, eu deixei ela. Tirei ele e deixei ela. Dá pra ver, gente? Meu Deus. Bom, eles estão nascendo. Deu super certo. Mais uma vez. A fêmea cuidar... Opa. Meu Deus. É o zoom pra mim. Aí. A fêmea cuidar... Do ninho. Deu certo mais uma vez. Eu queria que vocês vissem melhor. Mas é muito complicado. Porque eles são muito pequenininhos. Mas eles estão nascendo. Deixa eu ver pra vocês verem. Eu vejo normalmente aqui... É muitos, tá? Ui. Tem muitos, olha lá. Que bonitinho. Não dá pra ver. Queria que vocês vissem. Mas não dá pra ver. Opa. Bom, gente. Eles estão nascendo. Ela não tá comendo. Ela está cuidando direitinho deles. Ela já tá aí. Vai fazer dois dias, né? Não sei se dá pra ver. Não sei que eles estão aí. Já estão nadando. Ó. 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 Não estão. Acho que agora deu pra ver. Ela não tá comendo os alevinos. Dá pra ver, gente? Dá pra ver, gente? Acho que dá pra ver. É muito, gente. Olhando aqui a olho nu. É muito peixinho. Muito mesmo. Aí, mais uma ninhada. Que quem cuidou foi a mãe. Não foi o pai. E deu certo. Eles estão nascendo. Estão nascendo. Acho que dá um sopro na água. Vai ser que se mexe. Ó. Ó. Olha eles se mexendo. É bonitinho, gente. Bom, não dá pra ver direito. Porque eles são muito miudinhos. Mas acho que vocês já viram alguma coisa, né? Eu acho que vocês já viram alguma coisa. Muito bom. O espelho da água de novo. Até que fica embaçado. Quando eu volto aqui no espelho da água, fica embaçado. Vamos ver. Se dá pra ver. Estão aí, ó. No vidro. Tá vendo? Estão aí no vidro. Deixa eu tirar o zoom pra ver. Bom, é isso, gente. Ela não tá comendo. Ela tá cuidando direitinho deles. Não sei o que que fica embaçado. Oi. Pronto. Tá vendo eles aí? Agora deu pra ver, lá. Estão nascendo. Bonitinho. Tá vendo, gente? A mãe cuidando. A fêmea. Cuidando desde a hora da desova. Eu baixei bastante o nível d'água, como vocês estão vendo. Tem só dois dedos d'água. Mais outra ninhada, que é a mãe que cuidou. A fêmea. Deu certo. Mas eu tô de olho. Se eu ver que ela tá querendo comer, eu vou tirar ela. Já estão nascendo, tá vendo? Com 43 horas, eles começaram a nascer. Porque era pra eles nascer 4 horas da tarde, como eu já falei de hoje. Eles começaram a nascer 11 horas da manhã, porque tá quente, tá calor. Hoje tá calor, ontem tava calor. Então, eles se antecipam, né? Em vez de nascer com 48 horas, eles nascem com 42, 43. Depende. Depende da temperatura da água. Se tiver 28 graus, 29, 27 graus, eles sempre se antecipam. Nasce antes da hora. Tá vendo? Opa. Ficando. Não pode ficar. Eu tô de olho nela. Qualquer momento eu vou tirar ela, que eu tenho medo dela comer. Os peixinhos. Tá aí, gente. Mais uma vez. Deu super certo. Alisa aí tudo no vidro. Ainda tem muitos pra nascer ainda. Tem muitos ovinhos ali ainda. Tá vendo? Tem muito ovinho ainda. Olha ali no vidro, que bonitinho. Tá vendo, gente? Ó. E assim eles vão nascendo. Ó. Ó. Tá tudo eclodindo. Estão nascendo meus alevinos. Ela não comeu. Tá cuidando desde ontem. Desde a hora da desova. Tá vendo, minha gente? Olha como é que tá ali. Esse isopor a gente bota. Porque o isopor parece muito com a bolha que eles fazem, né? Com o ninho que eles fazem. Então a gente coloca o isopor. Pra eles poderem estimular a fazer o ninho. E é certo deles fazerem o ninho no isopor. Sempre dá certo. Tá vendo eles aí, minha gente? 43 horas. Começou a eclodir. Por causa que a água tá quente. A água tá com 28 graus. Tá quente. E eles se antecipam. É isso, gente. Vou parar por aqui. Pro vídeo não ficar muito grande. Já deu pra vocês verem eles bem. Fui. Deixa ela acabar de cuidar deles. Fui. Oi, minha gente. Bom dia. Vou ter aqui pra mostrar pra vocês os peixinhos. Os betas que eclodiram naquele dia. Mostrei pra vocês, né? Eles estão com três semanas de vida agora. Essa é da peixinha azul. A fêmea, né? Vocês viram aí o vídeo? A mãe deles cuidando deles, dos ovinhos. Olha como eles estão grandes. Eles estão só com três semanas só. Eu ia deixar fazer um mês pra poder gravar esse vídeo aqui. Mas acontece que eu vou tirar eles daqui. Eles estão no mesmo aquarinho que eles nasceram. Em vista da quantidade de ovos que soltam, tem pouco peixe. Deve ter aqui uns 20 peixes só. Eles soltam mais ou menos uns 200 ovos. Até mais, às vezes, né? Isso aqui é só uma abraçada que eles deram. Cada abraçada eles soltam 20 ovos. É porque... Sei lá. Tem que ter... Se eu tivesse uma loja pra comprar meus peixes, Se eu fizesse isso aqui por... Pra vender... Né? Eu ia fazer numa caixa maior. Porque tem que ter muita água. Assim, a água tem que tá baixa. Mas... Tem que ter muita água, entendeu? Então, você tem que botar numa caixa maior. E abaixar o nível da água. Entendeu? Botar artêmia. Tá vendo? Esses negocinhos que vocês estão vendo aí boiando. Esses farelinhos. É artêmia que eu jogo todo dia. Vocês estão grandes assim, rápido. Com três semanas só. E já estão desse tamanho. Tá vendo? Que eu jogo artêmia pra eles. Cisto de artêmia. Ah. Aqui estão grandes. Três semanas só. Não dá pra ver direito, né? Da outra vez que eu filmei. Porque eles eram muito pequenininhos. Estavam eclodindo. Nascendo. Olha o tamanho que eles estão. Três semanas. Tem um se escondendo ali, ó. Tem lodo no fundo. Tá vendo? Não dá pra limpar direito. Encontrei. São muito pequenos. Deixa eu bater aqui pra ver se eles... Ó. Pra ver se eles se espantam. Pra vocês verem melhor. Esse aqui é da peixinha azul. Tá vendo? Aquário. Ainda estão aqui. Por que que eu tô filmando? Que eu vou tirar eles daqui hoje. E vou colocar eles no recipiente maior. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Vou tirar eles hoje daí. Porque tá calor. Tá muito calor pra eles ficarem nesse lugar pequenininho. Pra eles ficarem aí nesse aquário pequenininho. Tá muito calor. Então eu vou tá tirando eles daí. E vou tá colocando eles num lugar maior. Tipo um aquário. Vou botar eles aqui, ó. Esse negócio aqui tipo um aquário. É grandão. Por quê? Porque tá muito calor. E essa água aqui não pode esquentar. Que essa água aqui esquentar. É de pontinho. Desespandendo. Mas dá pra ver, né? Agora dá pra ver bem. Estão com três semanas de vida. Os alevinos da peixinha azul. Que foi ela que cuidou dos ovos no lugar do pai. O pai abandonou o ninho. Quando eu clodio os ovos. E ela cuidou. Tá vendo, gente? Como cresce rápido comendo artêmia. Bom. Daqui a pouco eu vou tirar eles daqui. E botar eles num lugar maior. É isso aí. Tchau.